O número um nas produções em Samba Chegando no fervo dá um tesão maravilhoso As novinha descobriu que o DJ que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Pode patar, 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 patar Ai, ai, que gostosinho Deixar de, deixar de, deixar de, deixar de Senta no meu, senta no dele, senta no meu, senta no dele Esse é o bode das novinhas, a famosa net vai A famosa net vai Chegando no fervo dá um tesão maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso As novinha descobriu que o DJ que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Pode patar, 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 patar Ai, ai, que gostosinho Deixar de, deixar de, deixar de, deixar de Pode patar, patar, patar Esse é o bode das novinhas, a famosa net vai Eu vou com a buceta, 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 buceta encaixando Me espera na esquina, que hoje eu tô sem dono Eu vou com a buceta, 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 buceta encaixando